Alguém ama, que me compõe ao meu, Peste tua calma, não tenha tempo, Tem quem chegar, onde é vencedor, 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 Tem quem ligger, onde é vencedor, Tem quem chegar, onde é vencedor, Tem quem chegar, onde é vencedor, Vem desesperar, porque vencedor, Jesus virá Serás em breve, as luzes finais Do dia alegre, da sua vida Sinto escutada, desesperada Mas um pouquinho, que não será Porque te abaste, não me amará Mas um pouquinho, que não será Porque te abaste, não me amará Mas um pouquinho, que não será Porque te abaste, não me amará Mas um pouquinho, que não será Porque te abaste, não me amará Porque te abaste, não me amará